A CIDADE NO BRASIL E vem, vem, vem! Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Que tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou você escolher Trafai o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai me bem, vai chorar Vai ligar Cê vai me bem, vai chorar Vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai me bem, vai chorar Vai ligar Cê vai me bem, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Cê tá achando que eu sou chiclete E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou você escolher Trafai o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Como é que é? Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar Vem Cê vai me bem, vai chorar Vai ligar Cê vai me bem, vai chorar Vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê E pra gerar Cê vai me bem, vai chorar Vai ligar Cê vai me bem, vai chorar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai me bem, vai chorar Vai ligar Cê vai me bem, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar E vem, vem dançar É sucesso pra você Esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha, tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo E se ferrou E se ferrou Se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda E pra quem era só uma esqueminha Um lance de fim de semana Olha porque na minha cama Tu tá falando que me ama, me ama, me ama Esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é por lá Eu passo a mão, eu passo a ligue, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a ligue, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a mão, eu passo a ligue, eu passo a boca E vou passar a vida toda Vem, vem Vem, vem, vem Veja mais sucesso Ele já tinha esse rostinho em seu pescoço E toda noite você some feito só Ele já diz que você faz amor sem gosto E toda noite tem outro peixe mordendo em seu anzol E ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá E tem de sobra na minha cama Ele não tem o meu cheiro, meu amor dengoso Meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o teu cheiro, teu amor dengoso Meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você... Ele já tem esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito só Ele já diz que você faz amor sem gosto E toda noite tem outro peixe mordendo em seu anzol E ele fecha os olhos porque te ama E até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando E o que tá faltando lá E por isso toda noite você vem Vou dançar E é sucesso pra você! Vem assim, vem assim Onde é que cê tá? E fala pra mim E se vai rolar que eu tô afim E sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Isso não é verdade Isso é maldade E eu quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca, bebê Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Coisa boa demais! Graças ao governo do Pará E a Fundação Cultural A gente pode estar aqui fazendo muita onda pra você Eu sou o cantor Diego Abreu Essa é a minha equipe E a gente vai levar muita música aí pra sua casa, viu? Coisa boa Não esquece Use máscara Use o álcool gel E por favor Na sua data No seu calendário Se vacina Pra gente logo logo se encontrar pessoalmente Fazer essa onda presencial, né? Que é sempre bom Vamos embora de música Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 O que é que eu tô fazendo de frente Com esse desgramado? E ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos teus pés Me diz que você quer Me diz que você quer Prefere estar comigo Andando de golzinho Comer o espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Prefere estar comigo Andando de golzinho Comer o espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Vai, bebê! E ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos teus pés Me diz que você quer Me diz o que você quer Prefere estar comigo Andando de golzinho Comer o espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Prefere estar comigo Andando de golzinho Comer o espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Para roxar, bebê! Para você dançar de casa E curtir bem legal Veja mais sucesso Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim Se ficar dançando assim Desse jeito Vou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo De que a vida é maravilhosa Como em elas se fosse tudo tudo E que tal outro lugar Pra minha casa ou pra minha vida Você escolhe E tristeza vai me matar Uma dose de alegria Com você, vem! Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado O meu disco arranhado E daquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu negócio controlado O meu disco arranhado E daquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Pra dançar Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado E daquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado E daquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Para de mais sucesso Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me ilucida Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Oh, mulher Oh, mulher que me deixou na ponta do pé Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o carro O caminhão de lixo veio e me levou Peguei a mão do pichador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu E vi uma estrela cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Só pra fazer amor E não amar ninguém Só pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Só pra fazer amor E não amar ninguém Só não fazer amor E não amar ninguém E não amar ninguém Arrocha, bebê Oi, oi, oi Assim, ó Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Só pra fazer amor E não amar ninguém Só pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Só pra fazer amor E não amar ninguém Só pra fazer amor E não amar ninguém E não amar ninguém É sucesso pra você Coisa boa demais Coisa boa demais Governo do Pará Fundação Cultural do Pará Proporcionando o artista Voltar ao trabalho E fazer muita onda Se inscreve aí no canal, viu? E vem curtir com a gente Muita música Me segue na rede social Diego Abreu Oficial Meu Instagram E meu YouTube Diego Abreu Oficial também Tem muita novidade lá Tá chegando música nova Clipe novo Coisas novas Então me acompanha por lá E me dá essa moral Hoje Minha equipe completa Graças a Deus Gabriel Franco No Contrabaixo Na batera Tiago Rodrigues No teclado Jonathan Na guitarra Eric Castro No balé Guilherme Mendes E Elisa Sereia, bebê Então bola de música! Me Pange! Me pague, pague, pague Me pague, 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 pague E eu Fui alvejado pelo teu olhar Tiro certeiro fez se apaixonar E me deixando louco de amor E foi como um disparo no meu coração Foi como um bang bang de paixão E quando você me cercou Tentei me defender Depois de me render De tão apaixonada Algo certo de amor E vem Bang bang minha tralhada de amor Penetrou, acertou o meu coração E bang bang o cupido me acertou Despertou, provocou amor e paixão Bang 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 Pra dançar Vem! Eu tentei me defender Eu tentei me defender O beijo me acertou Depois de me render De tão apaixonada De tão apaixonada Algo certo de amor Vem! Bang bang minha tralhada de amor Penetrou, acertou o meu coração E bang bang o cupido me acertou Despertou, provocou amor e paixão Bang 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 Aumente seu volume que agora eu vou tocar Assim por hora no teu carro vai rolar Teu corpo lindo é a minha perdição É pura sedução Pedaço de mau caminho Que me encanta e me dá prazer Não vou te deixar Eu não quero te perder Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é a minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é a minha Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é a minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é a minha perdição Aumenta o seu volume que agora eu vou tocar Assim por hora no teu carro vai rolar Teu corpo lindo é a minha perdição É pura sedução Pedaço de mal pra mim Que me encanta e me dá prazer Não vou te deixar sozinho Eu não quero te perder Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é a minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é a minha perdição Minha paixão, minha loucura, minha doce tentação Você é a minha perdição E vem, vem! Me sinto uma criança perto de você Mas meu dengo tem malícia, não vou te negar Me leva nos teus braços pra onde quiser Sou chave de cadeia, pode apostar Me entrego de bandeja tudo pra você Por seu amor Não me deixe chorar Sou oponha, que tal você me adotar? Tenho certeza que não vai abandonar Sou tua neném Quero ser tua neném Menino, me bota no colo Me beija dos pés, a cabeça Sou toda sua, me dá banho, me perfuma Com carinho, senão vou chorar Quero ser tua neném Menino, me bota no colo Me beija dos pés Me lague na neném Sou toda sua, me dá banho, me perfuma Com carinho, senão vou chorar E vem, vem, vem! E vem, vem, vem assim! E ó, baby Será que o palmo do nariz não pode enxergar Que eu tô aqui há tantas horas pra te bater aégua Te toca E ó, baby Às vezes penso que você está de gozação Ou tá botando banca só pra chamar a atenção Ou não quer chegar Com medo de um fora Vem! Enquanto isso eu fico aqui te paquerando Mas não demora que o tempo tá se escortando Logo, logo, logo eu vou embora e você fica aí Chegando o dedo com a cara de babaca A culpa é sua por ter sangue de barata Tô louco pra beijar Não vem me azarar Não vem porque não quer Tenho medo de mulher Baby, me dá Vem! Um beijo Um beijo de arrepia Beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo Amor Um beijo Vem me dar Beijo de cereja Coladinho bem selvagem Beijo Um beijo de arrepia Beijo apaixonado com sabor Beijo Amor Um beijo Vem me dar Beijo de cereja E vem, vem, vem! Me dá, me dá Me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Beijo grudado demorado pra falar Me dá, me dá Me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Beijo grudado demorado E vem! Obrigado governo do Pará Obrigado fundação cultural Se cuida, viu? E até a próxima Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Valeu! Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau